Essa garrafa na mesa Nos primeiros duzentos A espuma sobe no meu copo E você vai saindo sem ressentimento Ó meus gole, ó seu tempo Nos segundos duzentos Vai entrar no carro enquanto cai no choro Vai cair no meu esquecimento Ó meus gole, ó seu tempo escorrendo Enquanto falta só um copo pra garrafa acabar Acabou seu tempo, acabou a gente Porque ama o frio e cerveja quente Eu deixo pra outro tomar Eu deixo pra outro pegar e amar Eu deixo pra lá Assim que cê sai da minha vida E a porta da sala fazer par Essa tampinha aqui vai fazer clé E os segundos pra você se arrepender Você contar nos seiscentos Mãozinha lá em cima só para o vento E nos primeiros duzentos A espuma sobe no meu copo E você vai saindo sem ressentimento Ó meus gole, ó seu tempo Nos segundos duzentos Vai entrar no carro enquanto cai no choro Vai caindo no meu esquecimento Ó meus gole, ó seu tempo escorrendo E quando falta só um copo pra garrafa acabar Acabou seu tempo, acabou a gente Porque ama o frio e cerveja quente Eu deixo pra outro tomar Eu deixo pra outro pegar e amar Eu deixo pra lá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.